A minha ilha não existe mais Será que o mar já percebeu? Ela desapareceu Ah, se não fosse o amor Pra recolher o óleo que vazou Mas ninguém viu a marca no meu corpo Como é que pode alguém entrar E dentro se desmanchar? Nunca esqueça as oferendas Quando contar na rua as nossas lendas Mudei pra laje de um prédio vermelho No alto é sempre bem melhor E pra quem vive só Ah, se não fosse o amor E a força incrível do seu reator Dentro do mar o velho marinheiro Na sua orelha um brinco de anzol Brilha seu brinco no alvo do sol Brilha seu brinco no alvo do sol Chamei você, mas você não veio Eu entendi que era normal Nada pessoal Ah, se não fosse o amor 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 Quando chegar e acordar no sistema lacrimal Num pra devorar a luz da manhã Você vai mergulhar nesse sonho de água, coragem Disse isso e beijou a garota na boca e voou Foi pra dentro da música que eu vi Pra dentro da sua própria música Quando voltar aqui Vai ter que luzir o sol Vai ter que deitar aqui no chão Vai ter que pensar E o coração não pensar Vai ter que dormir Quando a dor Pode parecer preta Eu irei De encontrar Uma estrada Perigosa Quando a dor Bater Quando a luz bater Quando a luz bater Quando a luz bater Quando a luz bater É o inferno Onde nasce o escuro Feliz ou miserável Lá tanto faz Lá tanto faz Estenderam os seus instrumentos Na grave da casa Na grave da casa E falam da glória Do ritmo Da dor É o variável É o variável É o variável do sol Cientistas da música Eu sei Só que a dor Só que a dor Só que a dor Só que a dor Não pensar A dor Perigosa Perigosa Quando a dor Bater Bater Quando a Lui sbatti Quando a Lui sbatti Quando a Lui sbatti Eu te vejo voltando pra casa Trazendo meus braços As flores comidas A tua volta ao teu redor O que te envolve em são Montanhas azuis E cinzeiros redondos Elefantes invisíveis Amarrados na tua mão Na tua mão Na tua mão Vou fazer uma casa no ar Sem levar nada do chão Vou cobrir a nossa cama Como fosse um firmamento Você sabe o que é um firmamento Meu amor O que é, é muito pequeno Diante do que pode vir a ser A raiz pode crescer por dentro do cano Alucinada Enlouquecida Desesperada Vou fazer a nossa casa no ar Sem levar nada do chão Com janelas girantes E paredes manchadas da casca Um portão de silêncio O maior, o maior Eles querem até a poeira Da nossa cabeça A nossa história O nosso sonho E o que chamam de futuro Mas eu sei que a felicidade é Conselheira da sorte Hoje eu sei Hoje eu sei Quero ver Mais um gol Vagalume De Adebayor 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 Corre ludo pra dentro da mata Tua paz é teu suor Inscreva-os Ela vai dançar A noite inteira vai, vai, vai Ela vai cantar Todas as músicas vai, vai Pra desfazer Pra desfazer a dor Pra desfazer a dor Que é fazê-la Quando a nossa flor Se abrir inteira e mais, mais Quando a nossa cor Era vermelha e mais, mais Pra se fazer o amor A vida inteira E a vida inteira Amor Satisfazê-la Olha só essa menina que balança Vejam só Olha só essa menina que balança E dança só Vejam só Ela vai dançar A noite inteira vai, vai, vai Ela vai cantar Todas as músicas vai, vai Pra desfazer Pra desfazer a dor Pra desfazer a dor Da quarta-feira Pra desfazer a dor Pra desfazer a dor E refazê-la E refazê-la Eu lembro da fotografia Brincando na neve em Dublin O mesmo sorriso A mesma melancolia E num telefone outro dia Gargalhadas no bar em Sofia O mesmo desprezo A mesma ironia Aqui de tão longe eu sinto A mesma distância de antes Cantar sobre as placas luzentes Viver nas tavernas de lama Olhando a rua vazia Pensando em mudar de casa O mesmo motivo A mesma incerteza A mesma melancolia A mesma melancolia Eu lembro da fotografia Você e o céu de Glasgow O mesmo sorriso A mesma fisionomia A mesma fisionomia A mesma fisionomia Recebi uma carta tardia Um guardanapo Um guardanapo De um bar de Berlim A mesma tristeza A mesma caligrafia Aqui de tão longe eu sinto A mesmo distância A mesma distância de antes Cantar sobre as placas luzentes Viver nas tavernas de lama Olhando a rua Olhando a rua vazia Pensando em mudar de casa O mesmo motivo A mesma incerteza A mesma melancolia Lá, 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 Sem que eu entenda porquê Eu procuro um lugar Pra guardar os sapatos O colar, o retrato A água que lava meu corpo Não sabe o meu nome Mas lava, 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 lava Se é de comer, é pra comer Se é pra beber Beberemos Leva eu Siddhartha Chama eu Que eu também como Onde é o mar do menino azul? Onde é o mar do menino azul? Leva eu Siddhartha Chama eu Que eu também vou Sem que eu também como Sem que eu entenda porquê No caminho da fome Eu só posso pegar O que posso comprar Nascido Das pedras que brilham No fundo do rio A rede, o caldo Petróleo Mel Se é de comer É pra comer Se é pra beber Beberemos Leva eu Siddhartha Chama eu Que eu também vou Se é pra viver É pra morrer E se é pra morrer Viveremos Leva eu Siddhartha Chama eu Que eu também vou Lembra Era a festa Da colheita Lembra Uns soldados Que dançavam Sei do circuito Cerebral Da recordação A construção Do que passou No lobo frontal Mas eu voltei Pra replantar A tua memória Laralaraiá Como uma flecha Nas mãos do ponte De um lado a vida Do outro a vida Eu sei queeterna É a sua firmeza Na direção que sobe a montanha Lembra bem da noite De onde saímos Nunca apagarei Suas palavras da memória. Quem mais que você pode esquecer o que sou? Laralaraiá Quem oferece um outro mundo? Quem entrará no seu lugar? Laralaraiá A tua mão que plantou meu tempo Pelo escuro e pela névoa bruta Dentro dos arquivos do passado Capacidade de lembrar em outro tempo Do vento futuro que passou na flor do tempo Vai alteração que me travou No contratempo da tua memória Laralaraiá Como uma flecha nas mãos do bote Como uma folha nos pés do padaraz Laralaraiá Eu sei que é terna a tua firmeza De um lado a vida, do outro a vida Laralaraiá 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 Laralarai Laralarai Uma noite de nuvens carregadas A valsa despedaçada e o travesseiro de pedra Uma estrela suspensa ao acaso Como esquecer teu movimento Juntando pedras contra o rochedo Mais tarde, calado Limpar o teu campo, drenar o meu pântano Viajar no deserto sem trilha Qual segredo se pode guardar? Onde as nossas palavras deliriam A defina comédia A defina comédia A defina comédia A defina comédia A espera do verdadeiro nome O contato de duas coisas no lugar esquecido Juntando caixas em caixas Como esquecer teu movimento Juntando pedras contra o rochedo Juntando pedras contra o rochedo Mais tarde, calado A defina comédia Limpar o teu campo, drenar o meu pântano Viajar em estado de calma E morar em cidades destruídas Jamais lê seu poema até o fim A defina comédia A defina comédia Fim naquela Alguém seine almas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vê quanta força Até que um dia o vento carregou Carregou, carregou Revirou, suspendeu o meu amor Você que é um coração tonto Carregou, carregou Pra nunca mais voltar Só é preciso soprar Só soprar Menos mal, menos mal Fica o cheiro Do perfume Que quebrou Fica mais A saudade é A verdade é Que plantei E cresceu Vá buscar Eu disse Vá buscar Vá buscar Vá buscar Vá buscar Vá buscar Vá buscar Duas porque Vá buscar E ele circula aqui Seguindo planos E os pés descalços entre as armadilhas E bebe a noite como quem bebe água Levanta o corpo e se quebra em ondas Sem ganhar, sem perder Dentro deste, outro este Desconcerto de papel Não sei nada, não li nada Só joguei e rodei E rodei, sem parar Escorri pelo tempo e morri Não sei nada, não li nada Eu tenho um amor que só me vem em sonho Quando abro os olhos ele desaparece Eu tenho um amor que não me deixa dormir Quando eu durmo ele dança Eu tenho um amor que não me deixa dormir E eu não quero mais Guardar silêncio Nada a fazer se concorrer Dizem que o céu é o mesmo pra todo lado Entre o planalto da borborema E as depressões sertanejas Três espécies de moedas asseguram O mecanismo da troca A lua entrou sem licença A lua entrou sem licença Nas brechas do barracão Aquela árvore demorou mais tempo Pra mudar de posição E eu não quero mais Fechar os olhos Guardar silêncio Nada a fazer se não correr Dizem que o céu é o mesmo pra todo lado A palavra eu Modificada Modificada Permanece original Dos raicais Quebrados Congelados Vou correr pra não dormir Modificada 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 Onde você tá quando não chega? Onde você tá quando não passa? Onde sustentando o gesto além e a mudança dos pedais Avalovar o tempo Onde você tá não me chegou Onde você vai não me passou O que você quer? Teu sorriso é eletrônica viva Onde você tá quando não chega? Onde você tá quando não passa? Onde você tá quando não passa? E essas chaminés dentro do chão E a linguagem dos pardais Avalovar o tempo Essa fonte é tudo o que restou Onde você vai não me passou O que você quer? Eu sou feito de distorção e mau contato Dentro do mar o céu é livre Dentro do céu o mar é livre Dentro do mar o céu é livre Dentro do céu o mar é livre Dentro do mar o céu é livre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.